Fala galerinha, boa tarde. Tô aqui mais uma vez, eu sou o Agostinho, professor de Educação Física. Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês do PET6, semana 1, né? Essa semana o PET6, ele vai falar, semana 1, ele tá falando da saúde, né? A saúde bocal, os cuidados que você deve ter com a boca, né? Com a nossa boca, que é o nosso, o algo principal que a gente possa estar ingerindo na nossa alimentação e fazendo uma boa digestão, né? Tem os textos, pessoal, os textos vocês vão estar lendo, quem tiver o PET em mãos, vocês vão estar lendo o texto, né? Pra você estar respondendo as atividades que tem e tem todas as explicações, né? Sobre a saúde bocal. Tem uns vídeos também que vocês, no PET, tem os, no YouTube, vocês podem estar vendo também algumas explicações mais detalhadas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem estar tirando com a gente no WhatsApp, né? Ou no nosso particular também, tá, gente? O que que fala, o que que vai falar da saúde bocal? Sobre escovação, sobre como você ia ao dentista com frequência. Nem todos, nem todos nós temos, ou vocês, ou as, tem, às vezes, acesso a essa, aí ao dentista de 6 em 6 meses, como é o indicado, né? Que eles, que eles falam pra gente fazer, né? Nem todos tem acesso a essa, a esse, a essa acessibilidade da saúde, né? Do SUS. Na nossa cidade, essa, tem, a prefeitura, né? Presta esse serviço, mas nem todos vocês sabem, nem todos sabem, né? Devido a pouca informação que são passados pra vocês, mas tem esse serviço pela prefeitura, tá? Quem não sabe, pode estar procurando a prefeitura, ou a promoção humana, ou a parte de saúde, pra tá, é... Tendo essa informação. Aqui tem um texto aqui falando sobre a floretação da água de abastecimento que a gente recebe na nossa torneira, né? Essa água, ela vem com cloro, né? Esse cloro, ele ajuda na... Pra prevenir os nossos dentes, de cáries, de outras coisas, por mais. Aqui fala, pessoal, tem um textinho aqui falando das atividades, né? Tem uns... é... sobre os mitos e as verdades, é... que os povos falam, né? Tem uns mitos e as verdades. Aí tem um textinho aqui com atividade, né? Tem até uma sage pra você estar... é... entendendo melhor essa... essa atividade que vai... é... em seguida aqui. Pra quem não tem o PET em mãos impressas, pode estar acessando o canal... é... Educação... Estudo Educação Mais, né? E vocês podem estar entrando no próprio WhatsApp de vocês da escola, os canais da escola. Vocês têm o PET, né? Que foi enviado. E vocês podem estar... é... seguindo pra quem não tem ele impresso, né? Pra estar resolvendo essas atividades. Aqui também... é... tem umas... as atividades aqui em sequência, né? Tem umas aqui que é umas... umas perguntas pessoais... é... com base no texto que vocês vão... ler o que a gente passou. Vocês vão estar lendo e respondendo essas questões. É... é... umas... é... a maioria aqui são pessoais. Então, vocês vão ler e vão responder da forma que vocês entenderam, tá bom? Aqui tem um gráfico aqui... é... é... aqui... é... na questão do gráfico aqui tem as perguntas, né? E tem quais regiões o país apresenta maior e menor índice do ano de 86 e até agora, né? Aí tem esse gráfico... você pode estar analisando esse gráfico pra você estar respondendo as questões, né? Aqui também tem uma outra questão que é a 3... é... sobre a saúde bucal, né? Aqui fala sobre o mauato, o cárie, é... placas bacteriano, tátero, gengivite... E você está... pode estar respondendo de acordo com... com essa... Aqui tá... tô pedindo pra você enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Vocês vão ler, entender e responder. É... aqui tem uma saje aqui muito interessante sobre a... é... como agora a gente está em época da eleição, próximo domingo agora a gente já tem eleição... e tem uma saje... uma... a questão 4 aqui... tem até uma... uma... uma saje aqui, né? É... vou até ler ela que eu achei interessante. Não é só falta de cuidado na escovação e na falta de uma boa alimentação que traz prejuízos na prevenção dos nossos dentes. A falta de cultura, informações e pensamentos críticos também influenciam nesse mal. A partir da interpretação da saje, faça uma análise clítica do contexto sociopolítico da situação apresentada. Aqui... é... o paciente... é... o dentista disse que a dentadura que o senhor me deu é sem o dente da frente. Se eu ganhar a eleição, eu mando completar. É... aqui... é interessante porque... é... tá configurando aqui tipo uma compra de voto, né? Então... o político já está subornando... ou comprando o voto do eleitor, né? Eu entendi assim. Aí cada um vai entender de uma forma, né? É... aí, pessoal, é isso aí. Vocês vão estar lendo esses textos, né? E respondendo. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando com a gente, né? Contatando a gente pra gente estar ajudando vocês, tá? É... o texto tá aí. É só vocês lerem e responderem as questões. E... é só isso mesmo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima semana. Um abraço.